As máscaras caem ao som de sua voz São como as ondas do mar que vêm e vai No meu quarto, em silêncio, a chorar E as lágrimas saem querendo a cura Mas o que me conforta é tua presença, é tua presença Que tira a daga do peito e me faz ressuscitar Anjos me cobrem de amor, me cobrem de amor, me cobrem de amor Eu te peço por favor, alivia minha dor, a minha dor Anjos por favor, ouça o teu Senhor Toma-me pela mão e agalenta o coração Anjos me cobrem de amor, me cobrem de amor, me cobrem de amor Eu te peço por favor, alivia minha dor, a minha dor Levanta, encontra o pão, me pega das águas, me pega das águas Tão longa será a tua jornada, tua jornada Anjos me cobrem de amor, me cobrem de amor, me cobrem de amor Eu te peço por favor, alivia minha dor, a minha dor Amém